Bom, e hoje no nosso Jornal do Piauí, em tempo real, nós já estamos recebendo, além de Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, a presença da deputada federal Margarete Coelho. Deputada federal, boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso Jornal do Piauí. Muito boa tarde, Joelson, muito boa tarde aos piauienses, minha querida amiga Lídia Brito, meu querido amigo Elivaldo Barbosa, obrigada pelo convite. Tá, deputada federal, quero agradecer também desde já, boa tarde, Lídia Brito. Boa tarde, Joelson, deputada, Elivaldo, boa tarde a todos que nos assistem. E claro, também a Elivaldo Barbosa, que já esteve aqui conosco. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Lídia, deputada Margarete, Joelson, é você que segue nos acompanhando. Bom, nós vamos conversar com a deputada Margarete Coelho a respeito de vários assuntos, projetos de lei, política, aqui no Jornal do Piauí. E eu quero começar essa entrevista, deputada Margarete Coelho, com um assunto que envolve eleições e que tem preocupado o cidadão eleitor e tem levantado grandes discussões no Brasil. Que diz respeito a uma reforma eleitoral, a discussão sobre as regras eleitorais, uma atualização do Código Eleitoral Brasileiro. A senhora está fazendo parte de um grupo de trabalho em Brasília que vai tratar do assunto. Já pergunto direto, qual é a possibilidade de nós termos mudanças nas regras eleitorais para o ano que vem, a partir das discussões desse grupo? Na verdade, eu estou com muita honra, nomeada pelo presidente Artulira, para ser relatora do grupo. Então, nós estamos já concluindo. Primeiro, a ideia é não trazer grandes mudanças, grandes impactos. A ideia é sistematizar, organizar a legislação eleitoral, que é extremamente confusa, que é esparsa, cada coisa numa lei, um código eleitoral antigo, que ainda nem sequer previa a votação eletrônica que nós temos hoje. Então, nós temos regras desatualizadas, regras que se atritam, e isso deixa uma grande confusão e uma grande insegurança jurídica no processo eleitoral. Gera judicialização, enfim. Então, não vão entrar em mérito de voto no papel, possibilidade de voto distrital? Vamos. Isso vai entrar no debate? Vamos. Aliás, isso está no debate. Eu queria explicar o seguinte. Nós temos uma reforma das normas eleitorais, do processo eleitoral em si, do ato de votar, de como votar, da propaganda, dos crimes eleitorais. Isso é uma coisa que está no meu. A gente está organizando, algumas alterações vai ter, porque nós temos que atualizar o processo eleitoral. Nós temos uma outra que é chamada reforma política. Essa é a chamada reforma eleitoral. Nós temos uma outra chamada reforma política, que é uma reforma que se dá dentro da Constituição, que é a que vai discutir a questão do sistema, do sistema político, se nós vamos continuar como nós estamos hoje, no sistema proporcional e majoritário como nós estamos hoje, se nós vamos para tudo majoritário, chamado distritão, ou se a gente vai para o distrital misto, metade dos votos em lista, metade dos votos no sistema majoritário. Essa é uma outra questão. Coligações, cotas de mulheres e de não brancos, cotas de minorias. Isso está na reforma política, porque essa reforma se dá dentro da Constituição. Um outro grupo. Um outro grupo. Essa é uma comissão que é presidida pelo deputado Tibé, deputado de Minas Gerais, e a relatora é a deputada de São Paulo, a deputada Renata Abreu. E temos mais uma comissão, que é a comissão que discute o voto impresso. O voto auditável, o voto impresso, que a gente nem percebe do debate ainda o que vai ser. O que é que se entende por voto impresso? Esse é o mais distante de todos da realidade? Não, esse tem um acompanhamento muito de perto do governo Bolsonaro. É uma bandeira do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas. Essa é uma bandeira. Ela é liderada pela deputada Bia Kicis, que é a presidente da CCJ. Então, ela vem forte também. Esse debate vem forte do voto impresso ou do voto auditável. Ele vem bem forte. Então, aqui, com relação à minha, no GT, do processo eleitoral, acho que mudamos algumas coisas. A questão do cálculo das sobras, possivelmente não voltará. A questão da organização dos prazos de filiação partidária. O prazo de desincompatibilização. A ideia é unificar os prazos, deixar prazo para servidor efetivo, e os demais todos no outro. Que hoje, para cada cargo, um prazo diferente de desincompatibilização. Então, vamos por parte. Nós temos hoje, por exemplo, o cara, o cidadão, secretário de Estado, secretário de Fazenda, secretário de Economia, secretário de Políticas Públicas, secretário de Agronomia, sei lá, Agricultura. Ele precisa se candidatar. Ele tem um prazo para isso, para sair desses cargos e virar candidato. Isso vai mexer. Isso vai mexer. Nós vamos unificar, de uma certa forma, unificar. Porque nós temos hoje prazo de três meses, prazo de quatro meses, prazo de seis meses. E esses prazos, eles variam conforme o cargo que você ocupa e o cargo que você vai disputar. Para militares, deve mudar? Para militares, possivelmente, nós vamos... Porque você tem que mexer na Constituição. Porque o militar, ele não pode ter filiação partidária. Daí toda aquela discussão do Pazuello, de não poder participar de atos políticos, enfim. Há uma demanda deles precisarem dessa filiação. O policial, o militar, ele só se filia depois do nome aprovado em convenção. Então, há uma discussão a respeito disso. Os militantes dessa matéria têm trabalhado muito conosco. Mas, talvez, a ideia seja manter como está hoje, ele só se filiar no momento da convenção. Para evitar esse envolvimento dos militares com a política. Lídia Brito. Deputada, ainda com relação a essa questão, a grande dúvida, o questionamento dos partidos, é com relação às coligações proporcionais. E os partidos começam a discutir essa possibilidade de mudança nesse cálculo aí da sobra. Não é do seu grupo, mas a senhora acompanha, né? O que a senhora tem acompanhado aí? Pode haver mudança ou não? A forma de cálculo está no meu grupo de trabalho. A forma do cálculo está no meu grupo de trabalho. E o que nós percebemos hoje, claro que o plenário é soberano para isso, as lideranças são soberanas para decidir, inclusive, antecipadamente, orientar no plenário. Mas, hoje, do que eu tenho ouvido como relatora, das conversas que eu tenho tido com líderes, com partidos, enfim, é de que nós mantenhamos a regra anterior. Em que o cálculo da sobra é feito somente entre os partidos que atingiram o quociente eleitoral, só naqueles que atingiram as maiores médias. Então, a tendência é de que se acabe com essa regra que se fez na última eleição, de que no cálculo da sobra todos participam, independente de terem feito o coeficiente eleitoral ou não. Essa regra tende a acabar. A coligação, sim, nós constitucionalizamos a matéria das coligações, porque antes também era na lei, era chamada a lei das eleições, a lei 9.504, que é de 97. Mas, quando houve aquele problema da verticalização, que o Supremo disse, olha, pode verticalizar, não pode, e os partidos resolveram constitucionalizar para tirar esse debate da alçada do tribunal, da justiça eleitoral. Os partidos grandes vão se tornar, sim, mais atrativos, deputada? Exatamente. Os partidos maiores vão se tornar mais atrativos, porque são esses partidos que vão ter a capacidade, a aptidão de fazer o quociente eleitoral. Quem estiver em pequenos partidos, em pequenas coligações, aliás, coligações não vão mais haver, quem estiver em pequenos partidos vai ter uma dificuldade de fazer o quociente eleitoral. Veja, aqui no Piauí, o quociente eleitoral, por exemplo, das eleições estaduais, das eleições para deputado federal, por exemplo, nós temos aí passando um pouco de 150 mil votos. Então, quantos partidos pequenos têm condição de fazer 150 mil votos? Que tipo de acordo? Tem uma coisa interessante, que são as candidaturas coletivas que podem vir para tentar minorizar este problema, que são grupos que se reúnem, são candidatos juntos, depois dividem entre si as atribuições do mandato, embora só concorra um. Então, talvez isso seja uma saída para esses pequenos partidos. Que é uma coisa que me pareceu nova nas eleições passadas, pessoas que cumprem mandatos de forma alternada, né? O primeiro ano, isso aconteceu. Não, 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 não acontece. Quem foi eleito fica até o final. Não, quem foi eleito fica até o final, mas existe uma coisa... Ah, sim, sim, entre os suplentes. É, entre os suplentes. Exatamente. Isso vai ser uma espécie de colegação... Uma federação. Uma federação. Não, veja, eu até não vejo muita diferença do que já ocorre hoje em dia. Hoje eu sou candidata a deputada federal e algumas lideranças políticas me apoiam. Natural que algumas dessas lideranças políticas compõem o meu gabinete. Acontece com o gabinete de todos os parlamentares e isso não tem problema nenhum. Isso é até muito legítimo que aconteça. Então, só que isso na candidatura coletiva, isso é um contrato, né? Há uma organização entre eles. Então, nós estamos trazendo o debate para dentro da legislação eleitoral, porque isso acontece à margem da lei. Isso que é a questão. Para a gente dizer... É uma ilegalidade? Não, não é. É um arranjo que surgiu na sociedade, no nosso processo, e que nós, que somos legisladores, temos que olhar para isso com muita atenção. Deputada, agora, enquanto as regras não são definidas ainda, embora com tendências marcantes para definição, e tem que ser ainda este ano, esse oportuno debate que a senhora nos traz, agora, as discussões políticas partidárias em relação às estratégias, essas também já começam a fluir de forma até, de certa forma, célere. Em relação ao Progressistas no plano nacional, é uma situação resolvida a presença na base aliada ao presidente Bolsonaro para a reeleição? Ou tem sentido informações que, vez por outra, surgem aí na mídia nacional de que o Progressistas também tem recebido assédio e convites da oposição, especialmente do PT? Política, a gente sempre fala do momento, né? A gente fala do registro daquilo que acontece naquele momento. Hoje, o que acontece é o Progressistas na base do governo, inclusive com grandes nomes, com grande poder de decisão, como, por exemplo, hoje, o que se aponta é essa posição do senador Ciro Nogueira, a posição do deputado Arthur Lira, que é, na verdade, presidente da Câmara, mas que surge como uma grande liderança dentro do cenário nacional. O líder do governo é o deputado Ricardo Barros, também filiado ao PP. Então, isso tudo é o momento, é o retrato do momento. Mas o que a gente percebe é essa capacidade do senador Ciro Nogueira de dialogar com as outras lideranças nacionais. Isso, né? Chamou a atenção da imprensa o último encontro com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inclusive com uma grande aproximação e revelando uma grande... Foram aliados em 18, né? Foram aliados em 18, inclusive, né? Foram aliados em 18, não sei se lembram, quase fui candidata a vice-presidente na chapa do Alckmin. E aí teve um salvamento, né? O Alckmin não me quis. Aliás, outro dia eu o encontrei, aliás, sexta-feira... A senhora escapou do... Foi um livramento, né? Eu encontrei... Eu participei de um debate no Grupo Esfera, que é um grupo da iniciativa privada, que representa grande parte do PIB brasileiro, e eu fui convidada para debater reforma política com eles, e estava lá presente nesse debate o ex-governador Geraldo Alckmin, e ele brincou dizendo da oportunidade que a gente tinha perdido de fazer campanha juntos. Pode ser que isso ressurja agora, não sei. Ah, é possível? Não é? Pois é, tem um convite, tem um convite do presidente Ciro para que o Geraldo Alckmin venha para o Progressistas. Muito bem. Ah, certo. Lídia Brito. Agora, deputada, falando da questão local, né? Muito se pergunta aí sobre o seu futuro partidário no Progressistas, né? A senhora continua na base do governador Wellington Dias, sua irmã é secretária, tem uma aproximação muito grande com o governador, e ao mesmo tempo está no Partido Progressista. E aí, como é que vai ficar a Margarete Coelho para 2022, já que Progressistas e o governador Wellington Dias estarão de lados opostos? Olha, esse arranjo atual que nós temos foi o arranjo feito pelo eleitor. Foi o eleitor que fez essa organização. Em 2022, a gente tem que discutir em 2022, porque em 2021 os desafios são enormes, enormes. Nós temos Piauí, né? Outro dia vi um Twitter do governador Wellington Dias lamentando o número de mortos pelo Covid. Nós vemos as dificuldades que o país está passando, a retomada da economia enorme. Eu falava há pouco, inclusive Lídia, em off, nós falávamos ali na entrada sobre a contribuição que o Congresso Nacional tem que dar para a retomada da economia. Precisamos, tem legislações importantíssimas, legislação das startups que a gente precisa trazer, a legislação das sociedades anônimas, que elas têm dificuldade na composição de quóruns. Nós temos que discutir a questão das ferrovias, o novo modal das ferrovias, com a possibilidade de haver autorização para que empresas, a iniciativa privada não só opere, mas também que construa ferrovias, tudo isso preparando o Brasil para a retomada. Nós temos a cabotagem, nós temos a questão da lei do gás, que passou pela Câmara, mas não passou ainda. Então, são leis que impactam na economia e nós temos que estar com foco nisso. Claro que a política a gente conversa, mas eu acho que a política ainda está naquela fase do botequim, a gente ainda está na fase do barzinho, do debate de barzinho, o debate para valer ainda vai vir. Mas Margareth não sai do progressista? Margareth está onde o povo colocou, e é isso, eu não tenho a menor vocação para ser Cassandra, para ler o futuro. Política é um quadro que você analisa no momento que ele está posto. Você não tem recebido pressão do governo? Não, ninguém me pressiona. O Elton Dias é um amigo querido, é um democrata, o senador Ciro também. Não tenho recebido pressões de forma nenhuma, não me sinto pressionada por ninguém a decidir. A única pressão que eu recebo é da minha base, para que eu trabalhe mais e melhor, e que o meu mandato tenha melhores resultados, trazendo recursos, é isso que nós estamos fazendo. Amanhã nós temos uma reunião, juntamente com o presidente Arthur Lira e o presidente nacional do DENOX, vamos decidir diversos investimentos que essa pasta tão importante para o Nordeste pode fazer aqui no Piauí, não só através dos municípios, que a grande vantagem do DENOX é que nós vamos poder também investir no Piauí através de associações, através da sociedade civil organizada. E o DENOX tem uma larga folha de serviços prestados ao Nordeste, principalmente nesse momento que a gente fala de crise hídrica. Então, essa pressão eu tenho recebido forte das minhas bases. Deputada, da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora falou da esperança de eventualmente ter o que a senhora considerou dois líderes importantes no estado do Piauí juntos no futuro, que seria Ciro Nogueira e o governador Wellington Dias. A senhora aposta ainda nessa possibilidade? Ela se tornou mais plausível agora, menos plausível? Eventualmente o entendimento nacional entre PT e progressistas se torna possível e isso pode se tornar concreto no Piauí? Como é que a senhora vê essa possibilidade? Apesar de deixar claro que a senhora não prevê o futuro. Claro, não. Bom, nós temos um relacionamento excelente com o Partido dos Trabalhadores, tanto em nível local quanto em nível nacional. Em nível nacional, eu poderia dizer que grandes amigos que eu tenho são exatamente desse espectro mais ligado à esquerda. Mas eu tenho muita consciência da minha posição de onde o povo também me colocou. Eu sou leitora do Paulo Freire. Eu gosto de conjugar o verbo esperançar, se é que me entende. Será que então aposta nessa possibilidade? Eu continuo esperançando. Muito bem. Deputada Margareth, como é que a senhora avalia, por exemplo, a dificuldade que alguns correligionários da senhora, do progressistas, têm tido de se manter na base de sustentação ao governo e até aventando a possibilidade de mudar de sigla para permanecer nessa base diante do distanciamento do progressistas e do Palácio de Karnak? Olha, eu não tenho visto movimentos de saída do progressista, nem em nível local e nem em nível nacional. Pelo contrário, em nível nacional, o que nós temos é a possibilidade de grandes nomes nacionais, como a ministra Tereza Cristina, de vir para o progressista. Nós temos visto, agora, como eu falei, até imagine o Geraldo Alckmin discutindo futuro político, filiações com o senador Ciro Nogueira. Então, assim, o partido tem passado por esses momentos mais de aquisição do que de perda. A senhora disse que não recebe pressão do governo. E das suas bases? Tem algum tipo de movimentação? Tem, tem muita pressão da base. A base diz assim, ó, senhora, deputada, vá mesmo para a oposição, siga o seu partido. Ou não, deputada, permaneça no governo? Não, a minha base diz assim, deputado, o que é que a senhora vai trazer para o nosso município? Nós estamos precisando, os prefeitos, de custeio para a saúde, de custeio para a educação, nós precisamos de infraestrutura. E o povo diz, olha, a gente quer mais saúde, a gente quer vacina, como é que faz para conseguir mais vacina? E nós, é esse tipo de pressão também que me atinge mais frontalmente. É, nesse sentido, ser oposição é até mais difícil, né, para atender todos esses pedidos? Nós, veja, nós trabalhamos numa esfera federal. Então, é exatamente para isso que eu fui eleita, para trazer verbas federais. Como eu disse, amanhã nós temos uma reunião com o presidente do DENOX, que é de Fortaleza, mas que vai a Brasília, só para uma reunião para tratar de investimentos aqui, né, para a gente discutir o órgão aqui. Nós vamos, temos uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, porque nós temos problemas sérios, principalmente na minha região, São Raimundo Nonato, principalmente ali no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara. Nós temos problemas que sempre têm surgido, né, com a questão dos guarda-parques, né, da região de São Raimundo. Nós temos uma reunião amanhã. Nós temos uma reunião com o Ministro da Saúde, para saber o que a gente pode trazer de investimento. Nós estamos trabalhando para a região de São Raimundo Nonato, a questão da hemodiálise, que é gravíssima, os pacientes estão sofrendo muito, a água não tem boa qualidade, isso sobrecarrega o sistema urinário. E aí se desloca para Floriano, se desloca para Bom Jesus para fazer tratamento. Então, eu estou muito nessa pauta nacional. A pauta local, ela tem sido tocada, ela tem andado, enfim. Mas eu estou muito voltada para essa pauta nacional. A pauta dos recursos federais. Deputada, quero agradecer a presença da senhora aqui conosco no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo, deputada Margarete Coelho. Eu que agradeço a você, Joelson, agradeço a Lídia, agradeço também a meu querido amigo Alival e agradeço a você que nos acompanhou até aqui.